Boa noite, meu nome é Carlos Baldovi e hoje eu vou dar um minicurso sobre Tuning de SQL. Mas primeiro, a ideia era ter um par para ver se todo mundo estava com as suas VMs, mas tudo bem, só eu tenho a minha VM, então a gente vai fazer só por aqui e vocês vão olhando. E assim, eu não vou falar só sobre banco, inclusive hoje eu vou falar muito menos sobre banco e mais sobre outras coisas, as coisas que orbitam ao banco, porque a gente vai mexer no banco normalmente porque alguém começa a reclamar, a gente quer a nossa aplicação e aí está tudo bonitinho, tudo lindo e tal, e aí alguém começa, ó, talento, 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 ah, provavelmente o banco que está lento e a gente já vai direto nele. Só que a gente tem uma aplicação, ah, não é, está meio pequenininho, me desculpem, mas é só isso a aplicação? É só o Application Server e o Database? Normalmente não, né? Talvez, muito tempo atrás, talvez tenha sido isso. Hoje em dia não é mais. Talvez isso, um Web Server, um Application Server? Está um pouquinho mais, né, mais próximo, mas se a gente pensar, né, nós temos uma série de coisas envolvidas, né, desde o cliente, então a gente tem como que o cliente, ele vai acessar a rede onde está a nossa aplicação, o servidor que vai prover isso, vai prover o conteúdo estático, essas coisas, pode ser um problema de performance também ali, pode ser um ponto de se ter atenção. Então, o Application Server que vai executar realmente a nossa aplicação, então ali também pode ter um problema, né, enfim, e aí sim vai o banco. E o banco não é sozinho, porque, por exemplo, eu posso ter o banco e onde estão armazenados os meus dados, pode ser um lugar separado, eu posso ter um storage, né, e essa comunicação ocorre pela rede, e isso também pode ser, pode gerar um problema de lentidão, né. Então, assim, a gente, eu não vou falar de todas essas partes, né, porque eu nem, levaria muito tempo, né, mas a gente precisa começar por alguma coisa, né. E aí, é, o LibreOffice me sabotou, tinha uma, tinha, não, não era um GIF, era uma imagem. Ah, peraí. Tá, bom, a ideia era responder três perguntas. Imaginem que vocês estão vendo três perguntas aqui que não existem, tá, usem da imaginação. Desculpa, o LibreOffice me sabotando. Pode ser tirado da mão de apresentação. Vamos ver, vamos ver se ela aparece. Vai fora da mão de apresentação. Não, elas não querem ver. Não, porque eu usei clipart do Office lá, e não precisa. Mas as perguntas são, é, onde tá o problema de tempo, o que que tá demorando, né, e o que que a gente pode fazer pra melhorar, né. Então, pra responder as duas primeiras perguntas, na verdade, a gente teria que olhar a nossa aplicação dessa forma, né. Separar onde estão os tempos, né, o que que tá levando em cada um. Então, é, tá. Melhorou? Beleza. Então, pegar, aqui eu quebrei em várias partes, né, coloquei client, proxy, essas coisas, né, então a gente deveria olhar o que que cada um desses elementos da nossa aplicação representa e quanto é o tempo de cada um deles, né. Com isso a gente responde as duas primeiras perguntas, né. Então, vamos pegar aqui, ah, a gente já viu aqui que nosso banco, essa, é, tá meio lento aqui no nosso banco. Então, a gente pode tentar diminuir esse cara. Mas tá vendo, ó, por exemplo, o Application Server, ele toma, aqui é uma aplicação qualquer, é só um exemplo, mas ele pode tomar muito tempo também. Provavelmente ele vai tomar, porque muitas vezes a regra tá lá dentro, né. A regra de negócio tá no seu código que tá rodando no Application Server. Então, ele vai representar um grande tempo no seu processo, né, mas vamos assumir que, ah, o banco tá lento. Então, o que que a gente pode fazer? Né, a gente precisa definir o que que a gente quer fazer. Porque as pessoas têm visões diferentes, né. Então, por exemplo, ah, o que que é lento pra mim pode ser que não seja lento pra você, ou pro seu usuário, que ele é muito lento, mas pra você não é. Então, você precisa ter um plano de ação. Né, então, você define o que que eu vou fazer, por exemplo, ah, a operação de emissão de nota pro usuário é muito lenta. Então, eu vou tentar otimizar ela, por exemplo, ela leva 5 minutos. Eu vou tentar baixar ela pra 3 minutos. Que é uma coisa mensurável. Não adianta eu falar assim, ah, vou ficar mais rápido. Mais rápido é muito, é muito relativo, né, cada um sente de uma maneira. Então, eu defino qual que vai ser a minha baseline, qual que que eu quero fazer, né, como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir mensurar se eu atingir o meu resultado. Então, ah, eu baixei de 5 minutos pra 3 minutos. Beleza, então eu atingi o que eu quero fazer, né. Então, eu vou investigar o problema. Então, a gente fez aquela separação. Então, a gente vai focar meio como a gente acessa os dados aqui, né. Vamos propor uma solução. E isso aqui é uma coisa importante. Como a gente vai testar essa solução, é importante. Porque não adianta, ah, tudo bem, eu sei que isso aqui vai melhorar, mas eu só, já x1 não adianta. Eu preciso ter números pra justificar o tempo gasto pra poder fazer essa melhora. E mais do que isso, eu preciso conseguir voltar também. Porque às vezes eu posso testar alguma coisa, melhora por um lado, mas pode piorar o outro. Por exemplo, ah, eu melhorei o acesso porque eu deleguei muito recurso pra ele poder acessar essa tabela, só que todo o resto do sistema ficou lento. Ou ficou muito caro pra fazer isso. Então, eu preciso conseguir voltar, né. Então, eu vou, implemento a minha solução, testo, valido os resultados. Deu certo. Eu, beleza, resolvi o problema, senão eu faço uma nova interação. Se eu for pensar, isso aqui é praticamente assim, é um plano pra qualquer coisa, né. Pra qualquer problema, você pode tentar ir pra uma estratégia dessa, né. Então, vamos lá. A gente vai falar primeiro sobre como a gente acessa a aplicação. E aí tem o primeiro exemplo. Porque eu falei, não necessariamente a gente vai mexer só com banco hoje. Hoje a gente vai ter até uma... Eu vou mostrar pra vocês duas aplicaçõezinhas em Java rodando. Pra vocês verem tempo. Que são coisas bobas, que a gente já começa a mexer e já vai melhorar. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu minimizar esse cara aqui e vamos pro primeiro exemplo. Deixa eu abrir direto o nome. A ideia era, né, tem a VM lá. Se alguém quiser, tem uns exemplos depois aqui. Tá? Então, eu vou rodar já uma... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar primeiro. Vocês vão ver um resultado. Talvez soe meio estranho. Mas aí a gente abre o código e dá uma olhada. Tá? Deixa eu só ver se eu deixei aqui a linha de comando. Deixei a da segunda. Deixa eu pegar a da primeira. Não. É esse aqui. Vamos torcer pra rodar. Não é o exemplos. Desculpa. É o exemplos, mas eu preciso ir mais um nível ainda. Tem aqui o projetinho. Tem aqui um projetinho que eu criei. É um projetinho Maven, que só tem duas classezinhas de Java. Tá? É só pra mostrar o que eu quero falar pra vocês. Aqui. Eu vou rodar. Torçam pra que funcione. Testei agora. Funcionou. Vamos ver se vai funcionar de novo. Então só pra falar. Essa VM eu tenho o Java instalado, né? Tem essa aplicaçãozinha em Java. E aí eu tenho um banco, um Oracle Express rodando aqui. Tá? E aí ele rodou. Falei pra vocês. Vai sair um monte de linha aqui que não quer dizer muita coisa. Mas o que eu quero que vocês se atentem. Essas duas linhas aqui, ó. Execução com uma conexão e execução com múltiplas conexões. O que esse código ele tá fazendo? Ele só tá abrindo uma conexão e listando numa tabela. Só isso. Só que ele tem um que ele abre uma conexão só e tem outro que ele abre um monte de conexão. Aí se vocês verem a maior diferença de tempo. O que abre uma conexão só... Ah, sabe? Pô, é milissegundos. Isso aqui não representa nada. Mas eu tô buscando dez registros. Entendeu? Só o custo de abrir uma conexão é muito alto. Vamos abrir o código pra gente ver. Vamos lá. Ah, já tá até aqui, ó. Vou fechar esse aqui e já tem um aqui atrás pra gente poder ver. Vamos lá. Ó. Aqui depois se vocês quiserem, se alguém quiser AVM, quiser executar, tem aqui pra poder executar depois pela linha de comando. Ou se vocês tá abrindo uma IDE, é Java. Se vocês quiserem executar, fica a critério, né? Então, ó. É simples. Aquela conexão clássica que todo mundo que vai aprender Java acaba fazendo no começo, né? Registra o driver, pede a conexão, né? E executa a query que você quer e exibe o resultado. A única coisa é... A diferença é essa, ó. Deixa eu... Maximizar ele aqui pra... Deixa eu aumentar ele um pouquinho melhor pra ver, né? Então, tá obtendo o driver e tal. Aí aqui, ó. Uma conexão. Então, o que que ele veio? Carregou o driver, né? Criou uma conexão. Fez as queries aqui e ficou rodando, ó. Eu tô pedindo, ó. Primeiro nome e último nome da tabela de employee. Esse employee aqui... Employees, né? É daquele esquema HR. Isso já vem no... No Oracle, tá? No Oracle Express. Então, esse esquema já vai tá lá. Se alguém quiser instalar o Oracle Express do zero, já vai ter esse esquema. Já vai funcionar esse exemplo, tá? E aí ele vem e itera por isso aqui, ó. Ele faz... Eu disse 10 desculpas. São 100 iterações. Perdão. Mas aqui, se quiser aumentar também, é só colocar mais aqui que vai rodar, tá? E aí ele pega o primeiro valor e o segundo valor. A única coisa é que, assim, ó. Tá vendo? Ele pediu uma conexão e ficou usando ela até ele terminar o que ele tinha que fazer. E aí tem um segundo caso aqui, que é o Multiple Connections, né? Então, nessa aqui, ó. Tá vendo? A única diferença, ó. É muito bobo isso. Mas a única diferença foi... No outro, a gente criava a conexão antes de começar o código. E nesse aqui, a gente criou a conexão dentro da iteração. Então, pra cada vez que ele itera, pra cada consulta que ele vai fazer, ele cria uma conexão nova. E isso é muito custoso. Então, tá vendo? Eu não fui nem no banco ainda. Eu já tô tendo problema de... É uma coisa que eu poderia separar. Vamos voltar lá pra você ver. Tá aqui, ó. Ó, com uma conexão levou 2.291 milissegundos. O outro, 5.292. Mais que o dobro. Duas vezes e meia o tempo. E eu tô buscando 100 vezes. Tô fazendo 100 consultas. Isso que é uma tabela muito pequena. E eu tô indo muito específico em duas colunas. E essas duas... E essa tabela tem índice. Então, ela funciona bem. Tudo bem que como eu só tô buscando direto, sem passar o error nenhum. Ele nem vai olhar muito pra índice. Mas... Só que eu já tô... Agora, imagina você com uma tabela monstro. Às vezes, né? E que você precisa ficar batendo nela inúmeras vezes, né? E você pede uma conexão cada vez que a gente... Cada vez que você vai precisar conectar nela. Poderia já ter só uma conexão e fazer. Aí, vamos pensar. Ah, mas aqui ainda é um código muito trivial, né? O que a gente poderia fazer pra tornar ele mais... A nível de produção? A gente poderia ter um pool de conexão. Né? Que deveria ser o mais correto. Deveria ser o mais correto, né? Aqui eu tô só uma aplicação de demonstração. Mas um pool de conexão, ele já vai gerenciar. Ele vai ver... Por exemplo, tem pools que são mais performáticos, né? Tem... Em Java a gente costuma usar muito o DBCP, né? Mas tem o Hikari, que é um pool mais performático, né? Isso já vai dar uma diferença. Vai ser mais legal. Porque se você não vai ter que ficar... Eu não vou ter que ficar me preocupando em ficar criando conexão e tal. Ele já vai criar e já vai dar pra mim e vai se preocupar com essas coisas. Né? Mas ele é uma coisa boba que já dá uma diferença no tempo. Né? Então, vamos voltar para a apresentação. Né? Se eu perguntei onde podemos melhorar, poderia ter um pool de conexão. Né? Tá. E aí tem um exemplo dois. Assim, a minha familiaridade é mais com Java. Mas eu não... O pessoal que programa em outra coisa... Todo mundo já deve ter ouvido falar de bind variable. Todo mundo. Tem que fazer bind variable, tem que fazer bind variable, bind variable legal, tem que fazer isso aí. Mas vocês sabem por que que é legal? Alguém tem alguma ideia de por que que isso... Por que que isso dá diferença? Vamos... Não, 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 não. Então, vamos rodar um... Mais um exemplo. Já temos o exemplo dois. Vamos rodar o exemplo... Já rodou o exemplo um. Vamos para o exemplo dois. Quando a gente vai... Aqui o código é muito parecido. Entre o connection management e esse shared code aqui, ele é muito parecido. A diferença é que ele tem aqui um... Um... Um prepared statement. Quando a gente usa o prepared statement, a gente pode usar a bind variable. Então eu vou rodar esse código aqui. Mesma coisa. Vamos rodar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui. Então vai aparecer um monte de nome também. E no final vai ter uma... Uma saída de tempo. De novo, ó. Sem o prepared statement e com o prepared statement. O dobro de tempo, praticamente, né? Tô vendo, ó. 100, 6.284. A mesma coisa. Tô buscando 100 vezes, só aquela tabelinha, employees. E com o prepared 3.813. Tá? Então o prepared vai permitir que a gente use bind variables. Mas por que que isso é importante? Vamos voltar lá pro... Pro slide. Depois eu volto pra falar sobre essas... Essas coisinhas que estão aqui embaixo. Eu preciso que vocês vejam uma imagem, na verdade. Soft parse versus hard parse. Isso é uma coisa assim, isso não é específico do Oracle, tá? Isso é... Muitos bancos seguem essa característica. Quando você manda uma query, ou no caso, um statement, um SQL pra poder executar, o que que ele tem que fazer? Ele tem que validar a síntese pra ver se tá correto, né? Ele vai validar a semântica. No caso, assim, ah, tô buscando uma tabela que existe, ou tô buscando uma coluna que existe, né? Essas coisas ele vai fazer. Ele faz muito rápido isso. Acho que todo mundo já, né? Pô, se você manda executar, ele já conseguiu... Já conseguiu... É muito rápido. Pra ele poder validar. E aí ele vem nesse cara, ó, nesse shared pool check. O que acontece? Quando ele roda uma consulta, o banco, ele vem e armazena essa query que ele já parciou nesse pool compartilhado, né? Pra que que ele faz isso? Se eu for rodar de novo essa consulta, ela já tá lá. Eu já fiz esse passo de checar a síntese e de ver a semântica. Então eu não preciso de novo fazer essas coisas, né? E assim, quando ele faz pelo hard parse, ó, o que que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma otimização. O que que é uma otimização? Na próxima, se a gente tiver... A ideia é ter mais uma aula, tá? Hoje eu não vou abordar tudo. A gente vai explodir essas caixinhas e vai falar o que que acontece dentro de cada uma delas. Mas, o que que acontece? O banco, ele pensa assim, ah, eu preciso acessar esse dado. Como que eu faço? Tem inúmeras maneiras dele fazer. E aí ele gera planos de execução. Então, ele gera diversos planos de execução e aí ele decide. Ah, esse aqui é o que eu vou usar. Como ele decide, eu vou falar depois. Porque aí depende de como que ele... Depende de estratégias que você configurou no banco, se você tem estatística de dados gerados, isso tudo afeta. Mas vamos dizer assim, ah, ele foi lá e escolheu qual que é o plano de execução. Escolheu o plano de execução, ele executa e devolve as cores. E devolve as linhas, né? E vai lá e devolve pra você o resultado. Quando você usa bind variable, quando você não usa bind variable, toda vez ele tem que fazer um hard parse. Porque ele pensou, ah, eu tô buscando essa consulta, mas os valores não batem, então eu não sei exatamente se é essa que eu tenho que usar. Eu posso olhar no pool, mas eu não sei se é ela que eu tenho que usar. Então, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Então, quando você começa a usar bind variable, o que acontece? Quando você vê lá na consultinha, ela fica aparecendo um monte de interrogação, né? Nos valores dos planos. Então, ele sabe que aquilo é similar. Então, ele não precisa buscar de novo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Ele pula, ele pega um atalho. Então, ele achou? Então, ele só vai direto pra execução. Já vai devolver resultado. Ele não precisa pensar de novo, gerar todos os planos de execução possíveis e decidir qual que ele vai usar. E uma coisa mais legal, aí isso é meio específico do Java, tá? Quando você usa o prepared statement, e se você ficar na mesma conexão e só ir trocando o valor, ele faz um negócio que chama light parse. O que é isso? Não tem na imagem, né? Porque o que ele faz? Ele pula praticamente do SQL statement direto pra execução. Ele não precisa nem mais fazer syntax check. E nem verificar semântica. porque já tá na mesma conexão, ele já sabe que tá vindo a mesma query, eu tô usando bind variable, então eu vou ganhar tempo com isso. Isso aí acontecia muito quando eu tava rodando, corri no mobile stock lá. Então, assim, é tipo, começava muito lento. E ele vai otimizando. E aí, eu tô otimizando. Então, tipo, as últimas horas já é muito rápido. Depende da quantidade de arquivos que tivesse. Tem um pouco a ver com isso e tem a ver pelo que, assim... Aí eu vou falar depois, mas o... De novo, especificamente pro... Isso, isso. Ele tava rodando uma proc, né? Uma proceder. Aí você tá na mesma conexão, né? Mas, por exemplo, se for um negócio que tem um período que tempo entra e... Você vai, pelo menos, cair no soft parse. O light parse é que você vai usar o... Ele vai manter aqui no cache. Isso, isso. O soft ele ainda vai ter no cache a query. A checagem de... Desculpa, a execução, o plano vai tá lá ainda. E mais... Se você conseguir ficar na mesma conexão, só trocando os valores, aí ele faz o light parse. Que aí eu ganho mais de tempo ainda. Aí, de novo, é milissegundos que eu tô mostrando aqui de diferença. Mas eu tô buscando 100 vezes. E já tá dando o dobro de tempo de diferença. Numa tabela... Quer ver? Vamos pegar... Vou abrir a tabela, né? Senão pode ser que eu tô manipulando o dado aqui. Não tá acessando o banco coisa nenhuma. Isso não existe, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. A gente vai usar o SQL Developer, tá? Eu gosto do Toad, mas o Toad é pago. Então, não podemos usar o Toad. Não está patrocinando. Não, não, não. Não tô. Verdade. A ferramenta do sapo é legal, mas ela não está patrocinando. Então, nós não podemos utilizá-la. Tá? Aqui, só pra comentar com vocês, tá vendo que tem duas conexões, né? As duas são iguais. Por que tem duas? O usuário que conecta é diferente. Porque, só pra que se alguém quiser instalar o Oracle XZ, quando você instala ele, eu disse, ele vem com esquema já do HR, certo? Só que quando você instala o HR, ele vem bloqueado. Não é pra você usar. Então, você tem que conectar com o System e habilitar o usuário. Tá? Então, só pra mostrar aqui. Nesse aqui já tá desbloqueado, já vai funcionar. Mas, só pra mostrar pra vocês. Quando você conecta usando o usuário System, se você quiser mexer depois, né? Vem aqui, ó. Outros usuários. Acha aqui, ó. O HR. Direito, Edit User. E, tá vendo? Ele vem que a senha dele tá expirada e que a conta tá bloqueada. Aí você tem que vir e habilitar, tá? Aqui já tá, então ninguém precisa se preocupar com isso. Mas, vamos lá, então. Aqui eu tô no System. Ahn... Tchutu. Não. Não sei. Vamos ver. Não. Não, meu Deus! Não. Tá. Desculpa. Vou dar, ó. Tá vendo? É a tabelinha que a gente tá buscando. Dá um countzinho nela aqui, só pra gente ver o quanto que tem. Sem registros. Uma tabela minúscula. Isso aqui, pelo tamanho da tabela, ela tá inteira no cache. E aí eu só vou explicar daqui a pouquinho. Mas, ela é muito pequena, então ela tá inteira no cache. E você vê, mesmo buscando, ela estando no cache, só o jeito de eu buscar já afetou a minha performance. Aí imagina se eu... Tem uma tabela aqui, ó. Tem? Eu acho que tem. Vamos ver se tem. Não, não tem esse aqui. Desculpa. Mas, eu tinha uma tabela aqui que tinha, eu tirei, mas tinha uma tabela de um milhão de registros. Imagina se eu fosse buscar nessa de um milhão de registros, né? O dobro de tempo, aí começa a atrapalhar, né? Aí você começa a ter problema. E aí, como eu tô falando, essa é muito pequena, ela tá em cache. Uma tabela de um milhão de registros, ela não vai tá aí toda em cache. Então, eu vou ter que começar a ficar fazendo acesso físico. E aí, eu vou ter mais problemas ainda. Mas, só pra isso, só pra mostrar, tá? Então, vamos voltar pro... 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 Legal. Deu pra entender o negócio do soft? É bem simples. É só... Um, ele vai buscar no pool e vai conseguir usar. No outro, ele não vai conseguir. Vai ter que gerar plano de execução de novo. E vai ficar mais lento. É só isso, tá? E, assim, o bind variable, eu não preciso... Assim, não é limitado só a código do tipo linguagem de programação. Se eu tô programando dentro do banco, se eu tô fazendo um peresql, dá pra usar lá também. Então, ele vai usufruir. E ele vai conseguir fazer light parse lá também. Então, dá pra você ter esse... Porque a gente... Não sei quem mexe muito com peresql aqui, Mas a gente acaba mexendo bastante, né? Eu mexo bastante. O Rodrigo mexe bastante. Então, a gente costuma fazer assim. Montar meio que queries dinâmicas no plsql, né? Ah, se faz tal regra, junta tal pedaço, pega uma string grande assim e vou montando a query. E, assim, se você ficar colocando... Como eu já tô montando string, então eu vou lá. Coisa que eu sei que é constante. Eu vou lá e coloco só o valor da constante. E não faço bind variable. Eu já seto direto concatenando. Ele não vai poder usar desse recurso. Então, vai atrapalhar a execução dele. Então, mesmo dentro do banco, tomar cuidado com isso. Tentar privilegiar a bind variable pra ele conseguir fazer soft parse ou hard parse, tá? Eu disse que ia voltar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Porque eu quero comentar uma coisa pra vocês. que não sei quem já viu, mas... Quem mexe com o Oracle já deve ter visto esse objetinho aqui, esse V cifrão. Eu não sei se sabe o que é, né? O V cifrão, ele é um sinônimo público pra views de performance. Então, quando você vai ficar tendo certas visões de estatística, por exemplo, lá, quais queries executou, quem executou hard parse, quem não executou... Quem executou soft parse, essas coisas, vão estar dentro desse objeto. Não só do my stat, mas você vai ter V cifrão e várias tabelas. Então, tempo de execução, objeto travado, essas coisas a gente vai conseguir olhar nele. Tá? Vou executar essa consulta aqui só pra gente ver o que que acontece. Vamos lá. Vamos torcer pra funcionar, hein? Que eu não tenha copiado nada errado. Vamos lá. O que que faltou eu fazer aqui? Talvez eu não tenha dado... Vamos tentar pelo system. Vamos ver se por aí ele aparece. Apareceu. Então, aqui, ó. Aqui tem algumas coisas do parser mesmo, de como que ele fez pra poder executar. Tem mais dados nessa tabela, mas só o que vale a pena a gente olhar aqui é isso aqui, ó. O hard. Ele fez um total de 356 acessos, né? Um count de 356 vezes. 11 ele fez por hard. O que que isso quer dizer? Todo resto ele fez por soft. Então, por que que é legal você vir e olhar nessa tabela? Ah, aqui eu tô vendo a minha aplicação, eu tô vendo a consulta, eu consigo saber... É gerenciável pra mim, eu consigo ir olhar muito fácil. Mas imagina que eu tenho outras aplicações que estão acessando o meu banco, essas coisas que eu não tenho muito controle, sabe? É uma aplicação fechada. Você pode falar, ó. O cara não tá fazendo direito. Mas você pode conversar com o desenvolvedor. Talvez falar, ó. Tô tendo... O cara não tá usando os recursos que ele deveria usar pra melhorar o acesso. Isso tá prejudicando o meu banco. Porque quando ele precisa fazer um hard parse, ah, não é só o trabalho de ir lá e... Custa isso, entendeu? Ele precisa ter... Ele vai gastar CPU, ele vai gastar recurso pra poder montar a consulta, né? Então, você tem que se atentar a isso, né? E aí, outra consultinha aqui que eu mostrar... Esse número aqui, ó. Isso aqui são áreas de execução do banco. Nesse momento, o que importa pra gente aqui? Depois a gente vai mais específico. Mas como a gente tá falando só do soft do hard parse, vale olhar nessa aqui, ó. Nessa SQL área. Que é a área de execução mesmo de SQL. E aí tem esse negócio aqui, ó. Esse get hit ratio. Vamos fazer o seguinte, ó. De novo, tá vendo, ó. É o V cifrão. Do D liber cache. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver o que que é essa tabela. Se você dá um Google só. Documentação do Oracle. Tá dizendo... Não é uma tabela, na verdade. Ela é uma view. Tá? Mas, ó. São dados, são estatísticas sobre o uso de cache. Na hora de execução de queries. Tá? Então... O que que é, ó. Tá vendo isso, ó. Number of times an objective random was found in memory. Quantas vezes ele mandou executar uma query e aí ele conseguiu ir no shared pool lá e essa query já tá lá. Esse é o... É o... Então, o que que ele faz? O get hit ratio é a razão de quanto que ele chamou, quantas consultas ele fez, pra... Quer dizer, é... Vamos reformular. É a quantidade de consultas que ele achou no shared pool memory dividido pela quantidade de consultas que ele fez. Então, eu fiz 100 consultas. 20 estavam no shared pool. Então, só 20%. Então, se esse número tiver... Que número que a gente tava? A gente tava com 58. Não é um número... Mas o legal seria, assim, 80, 90. Mas imagina assim, tô olhando pra esse cara, tá em 20. 10. Pode acontecer. Então, quer dizer que tem algo errado. Entendeu? Então, vale a pena olhar, então, SQL área. Confere essa razão, né, de coisas que eu tô acessando por a quantidade de coisas que estão no pool de memória. Né? Se esse número tiver alto, tá legal. Se o número tiver muito baixo, tá ruim. Tá? E aí a gente pode... Ah, tá ruim? Então, o que que eu vou fazer? Vou olhar as consultas, que, né, que estão com problema. Pode fazer um trace. Aí eu vou mostrar, não hoje, mas na próxima eu mostro pra vocês como que faz um trace. E como que a gente exame... Porque não é só... Ah, executar o trace, executar só o comando. Você olha no Google lá e fala, ah, eu jogo um trace aqui e faço. Mas como que eu analiso esses dados? Aí eu vou mostrar depois. Não hoje. Beleza. Aí esse último aqui é um flush. Então, o que acontece? Se eu rodar isso aqui, ele tira tudo que tá na memória compartilhada. Então ele vai matar tudo que tá lá e ele vai ter que fazer hard parts de tudo. Você vê, o controle do banco é tão minucioso que você pode fazer essas coisas. Por algum motivo, eu quero tirar. Sei lá. Eu não sei por que que você faria isso. Eu poderia fazer aqui só pra demonstrar a diferença. Mas, não sei. Às vezes, tá uma versão de consulta lá que não... É. Pra ver se é nova ou é assim. Pode ser, pode ser. Pra fazer medição, né. Vou começar do zero. Agora eu vou... Eu quero um ambiente controlado. Então eu vou zero e aí eu começo a fazer os meus testes. Aí tem sentido. Muitas vezes você tá com uma query que você tá bem colocando de execução, você acaba enxuntando o cache. Aí ela fica rápida. Não sabe. Pode ser. Pode ser. Faz um link. Uhum. Pode ser. Isso só pra metadado. Só pra você buscar, tipo, onde tá o metadado das tabelas que você tá custando. Não tem nada a ver com os dados da tabela. O shared pool? É. O shared pool é o cursor só pra metadado. Mas tem o cache de dado mesmo. Né. E aí esse cara, ele é por um... Aí eu vou falar dele já. Mas ele é por... Dá pra limpar também, mas ele é por... O banco vai gerenciar. E aí eu vou explicar como que o banco vai fazer pra gerenciar isso aí. E esse de metadado, por padrão, ele é ativo? Você tem que ativar a estatística, alguma coisa? Não, ele já é ativo. Ele já é ativo. Tá. Continuando. Beleza? Então, já falamos desse cara aqui. Né. Sequences. Né. É... Por que que eu coloquei esse exemplo aqui? Eu não sei se muitas pessoas fazem isso. Aqui a gente não costuma fazer isso. A gente usa Sequence. Mas... Já vi caso de... A pessoa não usa Sequence. Ela tem uma tabela de controle. Então, o cara vai lá e ele incrementa 1. Incrementa 1. Incrementa 1 na tabela de controle. É que você pensa assim. Por exemplo. O banco... Tem sempre tudo que tava lá, entendeu? Então, o cara tinha que se virar do jeito que tinha. Por exemplo. No MySQL, você tem o... O alto increment dele lá. Ele já faz sozinho. No Oracle, não. No Oracle... Você pode ter a Sequence. Mas ele não vai popular sozinho. Ou você pede e insere aquilo. Ou você cria uma trigger pra poder fazer aquilo. Fazendo isso. Tendo esse trabalho. Antes o cara ia lá e criava a tabela. Ele nem sempre teve. O tipo Sequence. O objeto de alto increment pra ele. Então, o cara tinha que fazer isso na mão. E por que eu tô mostrando isso? Porque aí entra mais um exemplo. Da diferença que isso dá. Vamos lá. Aí, esse é só de banco mesmo. Usar aqui. Deixar esse aqui que a gente não vai mesmo precisar. Vamos lá. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. Exemplo 3. Tem um scriptzinho meio grandinho aqui e tal. Eu vou executar ele e a gente vai ver o que acontece. Mas ele é só pra criar coisas. Cria tabela, cria SQL e se usa. Bem simples. A gente vai vendo ele por cada passo. A gente vai executando cada coisa e vai vendo. Exemplo 3. Tô criando uma Sequence. Uma coisa que eu já queria falar aqui. Não sei se quando eu cria SQL. Pessoal, como eu falei, desde o começo é muito focado pra Oracle. Então, assim, por exemplo, cache. Esse parâmetro cache eu não sei se tem pro outro banco. Pro MySQL, pro SQL Server e tal. Eu sei de Oracle. Tem coisa que eu vou falar, por exemplo. O que eu falei, o hard part, soft part. Isso é meio comum pra qualquer banco. Ou meio como ele gerencia a memória e tal. Isso é meio parecido pros bancos. Mas essas coisas aqui que são meio específicas. Então, eu não sei quem é que já criou a Sequence usando o Cache. Coisa que eu estou usando esse parâmetro de Cache. Ninguém, né? Então. O que é que isso vai fazer? É uma coisa boba. Mas só o que ele vai fazer? Ele já vai ter carregado os valores da Sequence. Então, imagina assim. Ah, eu criei a Sequence. Ela vai incrementar, né? Eu tô começando ela aqui em 10 mil. Tô dizendo que ela incrementa de 1. E aí, toda vez que eu precisar, eu peço o valor da Sequence. Só que, quando eu não coloco com o Cache, ele vai lá, tem que mandar aumentar e trazer esse valor. Quando eu já coloco com o Cache, ele já deixa mil registros carregados. O valor que eu colocar no Cache, ele já vai estar carregado. Ele não vai precisar fazer nenhuma operação. Ele já vai devolver pra mim. Vai ser mais rápido. Ah tá, peraí. Forever. 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 Então, assim, usei os mil. Todos que a gente fez sem Cache, quer dizer que a gente ainda executa... Ele tem que fazer a operação. Não, assim, não... Não, não, não. Não é... Não é assim... Nossa. Oi? Ele vai retirando os índices. É, ele separa. E aí, ele tem uma marca d'água. E ele fala, ah, cheguei nesse número. Então, eu carrego mais. Cheguei nesse número. Carrego mais. Então, ele vai carregando de mil em mil e já deixa carregado. E já devolve mais. Assim, é milésimos de segundo. Mas, de novo, quantas tabelas usam Sequence, cara? Entendeu? Então, todo mundo usa Sequence, né? Pra tudo. Pra... Cara... Todas as tabelas, quer dizer... Quase sem... Você vai salvar alguma coisa com Cascade. Que vai precisar salvar 50 coisas ao mesmo tempo. 50 milissegundos. Se fosse considerar 1 milissegundo pra cada coisa. Sim, eu não sei se é isso. Mas, vamos dizer que... Você entendeu. Sim, sim. Você vai incrementando, você vai vendo. No pouco, é muito... O tempo é muito ínfimo. Você não percebe. Mas, na quantidade que você começa a perceber essas coisas, né? Então, vamos lá. A gente vai criar a Sequencezinha aqui. Criar uma Sequence. Aí, tem uma tabelinha aqui, normal. Criar uma tabelinha. E aí, é o esquema que eu falei, ó. Da tabelinha pra ter o controle do valor da Sequence. Que é... Qual que eu... Quer dizer, é ruim porque eu tenho que ficar fazendo um select pra ela devolver. Eu posso ter problema de concorrência com ela. Porque eu tenho N caras querendo salvar um registro lá. Então, todo mundo vai bater nessa tabela. Eu posso ter problema disso, né? Pra poder ter acesso. É Table Space que eu tô ocupando pra poder ter o valor. Mas, a Sequence também ocupa. Mas, ele vai otimizar. Porque eu... Aqui eu tô criando uma tabela. Que ele não sabe pra que eu vou usar. Então, ele vai... É uma tabela normal. Uma Sequence é um objeto específico. Então, ele vai otimizar o uso daquilo, né? Mas, vamos lá. Então, a gente vai criar essa... Tá criada. E aí, aqui, ó. Triggerzinha. Essa é a triggerzinha utilizando o controle por tabela. Então, o que ela faz? Tá vendo? Toda vez antes de eu inserir, né? Eu vou e obtenho o valor que tá nessa última tabelinha de controle. E somo mais um. E seto isso como o novo valor da... De ID. Né? Então, vamos lá. Ah! Deixa eu ver se não ele vai querer executar. Barrinha aqui. Hum... Peraí. É que se eu mandar ele... Deixa eu tirar o resto aqui, por enquanto. Peraí. Criou, certo? Então, agora a gente tem uma triggerzinha nova ali criada. O que que eu tô fazendo aqui, ó? Time on, time off. O que que ele vai fazer? Quando eu executar a minha instrução, ele vai dizer o que que é o tempo antes e o tempo depois. Quer dizer, o tempo é só pra poder ver. Quando começou e quando terminou, pra gente poder ter uma ideia de tempo. Tá? Vamos lá. Time on. Vou fazer o insert. Será que faltou fazer alguma coisa? Não sei. É engraçado, ele rodou, né? Vamos ver o que que ele deu de erro aqui. Não tinha dado erro no teste, tá? Quando eu tava treinando em casa, não deu erro. É... É... No data found. Ah, não. Ele foi buscado a travelzinho lá. Só que tá errado o nome. Desculpa. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Acho que ele tentou executar isso aqui também. Não, não deveria. Não, não deveria. O... O shame sacaneou. Error do executor no data trigger. Ele deu erro executor no data found pra tabela. Então, a trigger tá errada. Vamos olhar a trigger. Ah, ele não criou. Ah, tá. Sai pra lá você. Não é você, é esse cara aqui. Trigger. Aqui. Vamos ver. Ah... Travels counter. Vou compilar ela aqui. Tá compilado. Tô parecendo o Bill Gates, né? Você tem que ter select isso, ó. Parece aqui? É. Tá. Ah, se o cara tá demorando muito, eu pulo isso aqui. Não tem problema. Tá aqui. Não, é na tabela mesmo, na trigger mesmo, que ele dá uma zoada. Ó, na linha 3. Ah, eu vou pular esse. Desculpa. Se eu corrijo, eu mostro pra você. Mas é só pra ver a diferença de tempo, tá? Porque ele não vai ser... Se você usar o... Assim com isso, vai ser mais eficiente. Tá? Talvez copiando pra algum lugar, eu devo ter perdido um pedaço. Mas vamos lá. Tá. Vamos pro próximo. Rollchain. Como o próprio comentário descrito aí, quando você vai armazenar uma coisa no banco, ele guarda as coisas em blocos. Blocos de memória pra ele poder acessar, tá? Isso é definido, pelo menos no Oracle, tem um arquivo que chama init.ora, que é o arquivo de inicialização básica. Acredito que os outros bancos também devam ter esse tipo de coisa. Mas lá que ele tá definido. Mas, tá vendo esse alter system aqui? A gente consegue alterar ele em tempo de execução. Então, o banco já tá rodando, eu vou lá, altero aqui e fica valendo esse valor, tá? Porque que isso aí... O que que acontece quando tem uma rollchain? Ele precisa... Você definiu, por exemplo, que um bloco de memória vão ser, sei lá, 8Ks. Só que uma linha tal... No começo isso funcionava, toda a linha cabia inteira lá, só que aí os dados ficaram grandes, ou você foi aumentando a tabela e tal, e agora não dá. Então, o que acontece? Ele precisa de dois blocos pra poder armazenar. Três blocos. Então, ele começa a ter vários blocos pra armazenar a mesma linha. Quando ele vai... Só que o que acontece? Os blocos, eles não são contíguos. Então, não quer dizer assim, por exemplo, eu tô o bloco e logo em seguida já tá o bloco com o resto da linha. Então, pode ser que, por exemplo, eu tô um bloco aqui e eu tenho outro bloco... Fisicamente é meio estranho mostrar isso, mas eu tenho um bloco... A parte da linha tá no bloco 1, e o resto da linha tá no bloco 100. Então, ele precisa buscar na linha 1, no bloco 1, a parte da linha, e buscar lá no bloco 100 o resto. Ou, talvez, no 100, e outra parte tá no 200. Então, quando você vai... Pra hoje, esse aqui, ó, eu não tô nem pensando na query, eu tô pensando como que vão ser os meus objetos no banco, né? Como que eu vou armazenar as coisas. Então, eu já tenho que ter uma ideia do que que eu vou armazenar. E aí, eu já vou pensar, tá bom, eu vou definir pensando que eu vou ter dados do tipo. Ou, assim, no começo era desse jeito, aí as aplicações evoluem, as coisas mudam, aparecem novas coisas. Então, eu vou lá e refaço isso, eu altero, agora eu tô tendo um monte de linhas que não tão no mesmo bloco, isso prejudica a busca, então eu vou alterar o tamanho da memória pra poder caber todo mundo junto. Então, eu vou mostrar um exemplo. Que eu espero que funcione esse. Tá acabando. Tá acabando, não se preocupem. Falei muito. Tá. Vamos lá. O HR, ele não tem muita permissão, tanto que ele vem até bloqueado, né? Então, pra poder rodar isso usando no esquema do HR, então a gente já tem que vir aqui e dar permissão pra ele. Fazer um alter system. Ele não vai ter por padrão, por isso que eu já até coloquei aqui. Então, vamos lá. Vamos no banco. E é por isso que eu deixei as duas conexões, porque aí eu venho aqui, ó. Aqui eu tô como usuário system, então eu tô como administrador do banco. Então, eu posso fazer. Então, aqui eu tô dando uma permissão pro HR. Agora ele pode fazer alter system, ele pode alterar as propriedades do sistema, alterar as propriedades do banco. Então, vamos lá. Vou criar um table space. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô criando um table space chamado example. Ele vai usar esse... Por que que é um table space? É um arquivo, é um espaço no banco pra ele poder armazenar dados. Então, eu vou criar e ele vai usar esse arquivo. ele vai ter 100 megas de princípio. Eu posso estender ele depois, se eu precisar. E ele já vai começar online. Porque, por exemplo, eu posso criar um table space e eu tô dizendo assim, e sem passar o online. O que que vai acontecer? Ele vai separar o espaço, tá lá, beleza? Só que ele não tá usando. Não vai subir esse table space. Não tá acessível ainda. Então, você coloca já online pra ele já estar disponível. Então, vamos lá. Criar um table space. Eu vou criar direto do system aqui, porque senão eu teria que dar uma permissão também, de novo, pro HR pra ele poder fazer. Então, vamos fazer direto do system aqui. Legal. Criou o table space. Vamos pro próximo. Ó. Então, o que que acontece? Se não me falha a memória, ele vem como 8, o tamanho padrão. A gente vai aumentar pra 16. Pra que serve esse scope em golfe? Pra ele poder... Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Um... 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 Um arquivo de log? Acho que não. Eu não lembro, por favor. Vamos ver. Deixa eu ver agora. Descobrir. Descobrir. Scope both. Oracle scope. Esse cara é estranho, né? Ah, tá. Ele vai dizer aonde que ele vai... O Wolf. Ele vai escrever, vai usar na memória, então já vai estar disponível. E aí ele vai escrever no arquivo. Se eu usar só em memory, é enquanto eu estou naquela conexão. Enquanto eu estou rodando o banco. Não, enquanto eu estiver rodando a instância. Então, se eu derrubar o banco e subir, ele vai ter perdido o efeito. Se eu usar o memory. Se eu usar o SPFile, ele vai escrever no arquivo já direto, ele vai valer. E o Wolf já vai estar valendo... Assim, ele já vai estar na memória, já vou conseguir usar ele. E depois, se eu voltar, ele vai funcionar. Porque se eu fizer só no SPFile... Eu tenho que reiniciar o sistema. Aí ele pega efeito. Aí ele funciona. Se eu fizer só no memory, aí ele já funciona, mas perde quando eu reinicializar. Se eu ver no Wolf, mantém para os dois casos. Já está funcionando e quando reiniciar, vai estar lá. Não sei tudo, desculpa. Tá, então a gente vai rodar esse cara aqui. Ah, eu nem copiei ele, né? Vamos lá. Esse aqui o HR já pode fazer. Beleza, fez. Aí é bom que ele ficou... Lembra que eu tinha dado um setTimeOn e não dei o setTimeOff? Aí agora ele está aprentando aqui o tempo que ele está levando para fazer. Tudo bem. Vamos lá. Criar uma tabelinha. Aí está vendo por que eu precisei criar o tablespace? Porque aqui eu estou usando um tablespace novo. Beleza, criou a tabelinha. Vamos fazer um insert nela. Vamos lá. Vamos lá. Tá, fiz um insert nela. E aí eu vou fazer uma consulta numa tabela. Que não é a tabela que eu criei, é uma outra tabela. Que é a AllTables. Vocês sabem o que é a AllTables? AllTables é uma tabela para o administrador de banco. Então ela tem metadados sobre as tabelas. Então você vai... Todas as tabelas que tem no banco vão estar na AllTables. Que você pode enxergar. Se eu for o DBA, eu posso enxergar todo mundo. Porque eu sou administrador. Mas, por exemplo, eu estou com o HR aqui. Se eu não peguei permissão, eu não consigo enxergar todas. Eu consigo enxergar as que eu criei. E as que me foi dada permissão para enxergar. Tem isso para tudo. Está no Oracle, tem AllTables, tem AllTableColums, AllIndex. Que eu posso, a partir dele... Ah, eu quero saber quais são os índices de uma tabela. Eu vou na AllIndex. Eu não consigo... Aqui no SQL Developer, é fácil. Eu vou lá, clico na tabela, ele mostra bonitinho. Mas imagina que eu conectei pelo SQL Plus, que é só tela preta. Não tem ali para onde eu ver. Eu tenho que rodar comando mesmo para poder ver. Então, eu consigo pegar dados lá. Inclusive, pela AllIndex, eu consigo ver quão novo estão os dados de estatística dela. Daquele índice. Porque às vezes você... Isso eu vou falar mais para frente. Quando eu for falar de índice mesmo. Não hoje. Mas você precisa ficar colhendo estatística do índice. E você pode olhar lá. Se ele foi gerado ou não. Você precisa ficar analisando as coisas. Índice, tabela, essas coisas. Isso tem a ver com o otimizador que o banco usa. Porque ele tem dois. Mas depois a gente fala disso. Tem nada. Tá. Legal, né? Eu tive um mau trampo para mostrar uma tabela que não tem nada. Mas vamos continuar o exemplo, que aí vai ter alguma coisa. Espera aí. Vamos criar um table space novo. Aí, de novo, precisa estar no system, né? Porque, lembra, eu não dei permissão para o HR. Por isso que eu já até deixei ele aberto aqui. Só que eu estou dizendo que o tamanho do bloco vai ter 16K. O que isso vai impactar? O outro eu tinha colocado, ó. Ele vai ter 16K, mas ele vai poder usar 16 megas para poder subir esses blocos. Nesse aqui eu não estou falando isso. Vamos voltar aqui para o HR. Por que eu fiz um rebuild? Porque eu mexi no table space, só que ele não vai colher dados automático. Então, por isso que eu tive que fazer um rebuild na PK. Para ele poder colher novos dados do índice. Porque senão a gente ia rodar o select de novo e a tabela ia estar vazia. Ah, é. Falta esse cara aqui também. Eu coloquei fora de ordem, desculpa. Esse cara aqui primeiro. Vamos lá. Beleza. E a última parte. Prometo, prometo, prometo. Está aqui, está acabando. E vamos torcer para ter alguma coisa. Quando eu rodei em casa, tinha. Tem 100 linhas. Tá. Lufas, né? Quer dizer, o que quer dizer, né? Quer dizer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Count From Big Rows. Todas as linhas dessa tabela não estão cabendo em um bloco só. Todas. Então, eu mensurei mal. Aqui é o propósito, né? Para mostrar, mas todas as minhas linhas precisam de mais de um bloco para poder caber. Isso é um chaining row. E aí o que acontece? Ele tem que ficar encadeando para poder obter os dados. Isso vai prejudicar a sua performance. É claro que, assim, não dá para você fazer sempre, saber todo mundo caber e tal. Mas você precisa pensar, quais são as tabelas que eu vou ter mais acesso, né? Vou tentar modelar elas para poder caber isso. Ou vou criar, ou por exemplo, vocês viram que eu consegui fazer por table space. Então, eu posso separar, né? Eu posso, ó. Essas tabelas eu vou jogar no table space porque eu sei que elas vão ter tal tamanho. E aqui eu vou configurar o tamanho de bloco, né? De cache. de uma forma diferente. Ah, essas daqui são pequenininhas e tal. Então eu jogo no table space e separo. Tá? Era isso que eu queria mostrar com esse exemplo. Que deu certo. Não dá bem. Tá. E para que eu estou mostrando isso? Vamos continuar. Não tenho mais exemplos para rodar, tá? É só agora... Dá para ver essa imagem aí? Dá. Tá. Isso é como o banco vai carregar os seus dados em cache. Tá. Porque ele vai ter uma cadeia monstruosa de bloquinhos, que são aqueles bloquinhos daquele tamanho que a gente, né? Que a gente definiu. E aí ele vai fazer o seguinte. Pedir o dado, ele faz um acesso físico, porque o dado não está lá ainda. Então ele vai trazer para a memória e vai deixar aqui. Vai deixar nessa estrutura. Né? E vai manter lá. E ele vai jogar ali na... Imagina que isso aqui é uma... Imagina não. Isso é uma lista, né? Então ele tem a head, né? A cabeça da lista. Então esse cara sobe para a cabeça da lista. E aí ele fica acessível lá, fica rápido. Então se eu precisar pedir de novo esse dado, aí ele não faz mais acesso físico. Ele faz só acesso lógico. E aí o tamanho do bloco vai afetar isso também, né? Tipo, ele não vai conseguir trazer tudo às vezes. Por isso que eu falei. Tabelas muito pequenas, igual aquela que eu mostrei do Employee, lá tinha... 100 registros. Ele consegue deixar inteira na memória, dependendo do tamanho do bloco que você... É que assim, aqui eu estou numa máquina de desenvolvimento, não estou com memória, não estou com coordenação, mas no ambiente de produção, ele vai conseguir deixar isso inteiro em memória. Só que o que acontece? Ele usa uma estratégia de algoritmo que é LMU e RMU. Isso. Porque assim, o LMU são as coisas menos acessadas. O que acontece? Quando a coisa é menos acessada, ele vai jogando para o final da cauda. Para o final da cauda. É, para o final da cauda, né? Tail, vai. Ele vai jogando para o final da lista. Isso aqui é uma lista ligada, tá? Então ele só vai trocando endereços. Chegou no final, não estou usando nunca, nunca isso aqui, acabou a minha memória, joga para o lixo. Agora, toda vez que eu for buscar, eu vou ter que buscar de novo no físico. Ah, mas você acabou de falar que uma tabelinha daquela pequenininha vai estar sempre, porque provavelmente ela nunca vai chegar no fim. Então ela nunca vai chegar no final da cauda para ser jogada fora. Vai ter memória suficiente, então ela vai estar antes. Então eu vou conseguir me aproveitar disso. Então ela vai estar inteira no cache. e o most resource used vai para frente. Então aí eles separem hot e cold. Então o que não é muito utilizado é cold, vai mais para o fim. Ainda estou fazendo só acesso lógico, não estou fazendo, não estou fazendo acesso físico, então vai ser rápido. E o que é mais utilizado acaba ficando no red. Tá? E aí eu não preciso fazer... Claro que assim, acesso físico não necessariamente é um problema. Ele tem que fazer, tem horas que ele vai ter que fazer. Principalmente no começo, por isso que também tem aquilo. Você vai usando o banco, o banco vai ficando mais rápido. Por isso, porque ele vai começando a usar o cache que ele tem e vai colocando as coisas e vai deixando disponível. Lembrando sempre, estou falando de leitura. Escrita, ele tem que escrever e não tem o que fazer. Então o que eu falei, uma tabela de um milhão de registros, ela não vai caber inteira aqui. Não são só os dados, os índices ficam aí também. E é por isso que às vezes você tem problema... Às vezes você gera um índice que ele precisa de estatísticas, para ele poder entender como aquela tabela funciona, só que ele ocupa espaço para fazer isso. Então ele começa a ficar grande, começa a ficar grande. Aí o índice já não consegue mais ficar aqui, quer dizer, como um todo. Uma parte dele fica só, então fica meio lento com o índice. Aí você precisa fazer compressão de índice. depende de como que a sua tabela está organizada. Porque, por exemplo, você vai escrevendo na tabela, a tabela fica visualmente para você, é contínua. Só que no banco, pode ser que ele vai espalhando os dados. Ele vai escrevendo em disco, as coisas vão ficando espalhadas. Então às vezes tem que ir lá e fazer, comprimir, juntar as coisas e tal. Ou eu fico fazendo delete. Eu fui lá, tinha a tabela, começou a minha tabela no início, tinha mil registros, foi passando o tempo, eu fui inserindo, fui tirando e tal. Imagina que o registro 500 eu tirei. Só que fisicamente é um buraco. Então ele vai buscar aquilo, é um buraco. Então as coisas não estão juntas. Quando você faz um delete, ele vai lá e remove o cara. Quando você faz um truncate, ele realoca as coisas. Então ele pega, igual na sequence, ele tem uma marca d'água, ele vai lá e realoca tudo e joga fora. Ele abaixa essa marca d'água e volta para onde tem que ir. Por isso que muitas vezes também falam, às vezes, ah, eu estou com uma tabela tão grande que para modificar ela não vale a pena. É melhor eu criar uma nova adicionando uma coluna do que adicionar direto naquela tabela. Entendeu? Tá. Isso é como é um... Isso é como é, né? Isso é um desenho de o que deveria ser um bloco. Aquele bloquinho que a gente mostrou. Então, tem os dados, o endereço e quanto que ele tem de espaço livre. Essa é uma... Como ele armazenaria as coisas, tá? Mas por que eu estou falando disso? Aqui, ó. Porque aí ele sobe em cache e aí aquilo que eu estou falando, ele tem um bloquinho, ele tem uma linha que é importante, mas às vezes as linhas não estão... Às vezes não, muitas vezes os dados não estão todos no mesmo bloco. Então, aí você precisa tomar cuidado para definir o tamanho do bloco que você vai utilizar. E aí tem uma coisa que acontece assim, se você tem uma linha que ela é muito utilizada, ela afeta outras. Por que que acontece? Imagina, tá vendo aqui, eu tenho o meu bloquinho aqui. Tem... Acho que tem 16 linhas aqui. Uma... Não, tem mais, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dezoito linhas, né? Sempre eu vou buscar essa aqui, ó. Essa que está destacadinha. Como ela é sempre... Ele não coloca a linha no cache, ele coloca o bloco no cache. Então, o que acontece? As outras linhas também vão lá para o hot. Então, elas se tornam disponíveis mais rapidamente. Então, uma linha que está com outras que não são tão importantes pode fazer as outras ficarem muito importantes. E aí, o que que acontece? É desse jeito que o banco acessa a informação. Vamos usar o Oracle. Ele usa o roo.id. Todo mundo já viu mexendo no Oracle, né? Ou pelo menos já escreveu alguma consultinha usando o roo.num, né? Que aí ele executa a query e devolve a quantidade de linhas que tem naquilo. Mas tem o roo.id também na tabela. Isso é uma coluna, uma pseudo coluna. Ela não existe de... Assim, você não criou essa coluna. Ela já... Ela existe porque o banco colocou. É o endereço onde está o dado. Tá? Então, é o número do bloco que ele vai estar para ele poder... E o número da linha para ele poder ir lá e acessar. E aí, de novo, por que eu estou falando isso? Porque índices usam isso. Então, quando o índice... Quando você faz uma busca no banco e tem índice, o índice aponta para o roo.id. O roo.id. Então, ele acha o índice e o índice dá o roo.id para ele. E aí, sim, ele vai buscar o dado. Tá? Eu precisei falar de tudo isso aí para a gente começar na próxima aula a falar de índice. porque o tamanho do bloco, como os dados estão, como ele vai se comportando na memória, afeta o índice, afeta como a gente tem que interpretar o plano de execução. Entendeu? E aí, ficam... A ideia é falar dessas coisas no próximo. A ideia é o próximo.